Música 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 Pode te matar, mas não é um dojo Tás à vontade Música Oh, oh, estás desatento, man Isto é o que dá quando estás desatento Estás desatento, morres Estou fudido Foda-se Pomba Badunt Lá baixo E agora Mano, pelo sócio eu não tenho equipes Que bosta Deixa eu fazer porque tem um pai lá do lado Mano, eu não te amo, eu te amo Eu já tenho namorada Filha da mãe Estão gays a vir para a minha ilha Estão gays a vir para a minha ilha Foda-se E boas pessoal, daqui ao Nightmare estamos em mais um vídeo Para mais um vídeo aqui no Cubecraft Imaginem o que é, imaginem Skywars, é verdade é domingo o dia de Skywars Para variar um bocado, não é sempre ao domingo Skywars Vocês adoram Skywars, Nightmare traz Skywars E hoje estamos aqui sozinhos E abandonados Neste Skywars, magnífico Tenham certeza que vai ser malta Por isso já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo com os vossos amigos no Facebook Partilhem o vídeo pessoal que é sempre importante E digam aí nos comentários Vários ideias e essas coisas todas Até já Bem malta, já estamos aqui no primeiro Skywars Qual é? Mushrooms Sem qualquer tipo de kit para variar Vocês já sabem, agora não há kits Tornando mais difícil ganhar isto Whatever, bora aqui tipo, ia Penhar as coisas e tipo E rezar que tenha uma espada pelo menos Uma espada pelo menos Por favor Vamos lá em baixos Uma espada, uma espada O que é aí uma espada? Uma espada Não há espada Que merda mano, não há espada Nunca há espada manos Ah pá, a pessoa dizia-me tanto manos isto A sério, só queria uma espada mano Tô de picareta boy Como é que eu vou conseguir matar alguém de picareta? Não dá para matar alguém de picareta Não dá porque Porque a picareta me tira piss A picareta tira 5 de damage A espada tira tipo, já 7 Não é um bocado difícil Diferente, pá Eu acho Aqui pronto Mas porquê disto a merda toda? Acalmar um bocado Respirar Ar puro e tal E vamos com calma manos Tentar Fazer alguma coisa Vamos ser bom piso de baixo Não entendo o que é que está a ser Um Steve no meio do nada Susta um bocado, pá Susta um bocadinho Que pa ilha do gajo Que pa ilha do gajo Mata, mata, mata Ei lá Este Nightman não brinca mano Não brinca Não se brinca 1kg já Mesmo há bacana Agora tenho espada Já tenho espada Ih, tô preso Vai partir esta merda Porquê que caralho eu tô preso Foda-se Os gajos se inventam a fazer merdas estúpidas Caralho E não Anda que é Otávio Anda que é Oi, oi, oi Manda uma seta e o gajo não cai Really? Não entendo estas merdas Vamos Estás petul Com as duas mãos Agarra com as duas mãos Olha o gajo Sai daí Pumba A bola morreu You dead bitch You dead Matei um gajo Manos Altamente Bora aqui Não sei o que é que este gajo estava a apanhar Mano Era para esta merda O gajo só tinha pedras E merdas Mano Vocês às vezes apanham cada coisa Que eu não faço puta ideia Porquê que vocês fazem isto Estou-vos a falar a sério Foda-se Porquê que apanharam estes blocos de pizza Mano Poré Vais para ele do lado Seis players Ok Já falta Deixa ali atrás Se fosse matar aquele gajo Oh Oh my god Que ganda seta Pessoal Que puta de seta Mano Meu Deus Ui Xé Que ganda seta Boys Não Foda-se Que puta de seta Mano Escamando ali Está parado com este gajo O gajo não vai Vai ficar fluido comigo Oh my god Ah que gajo deixa moleque What Não foi para mim Não foi para mim Ok Para mim Os gajos matam-se para mim Eu não fiz nada Olha os gajos têm espada melhor que a mim Nice 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 Espada melhor que a mim Como eu queria e tudo Isso é que eu gosto Espadas melhores e tal Olha o gajo Vai lá baixo Pomba Sayonah 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 Cagando aquilo Oi Gostava Gostava a ter uma chest plate Isso é que era Se é assim uma chest plate É dentro de um chest Isso é que era bacana Bom aqui para o outro lado Precisava-me uma chest plate Uma chest plate Dava-me um jeitinho Que era uma coisa fantástica Vou entrar aqui dentro A ver se tem alguma coisa Está quase tudo igual A merda Ok Vamos deixar aqui a merda toda Que não necessito Que isto não quero ter merdas a mais Aqui de ocupar espaço no inventário Que é melhor ficar com os blocos Ok vamos assim Vamos assim que isto Que eu uso a mais Uma pequena está mais Uma pequena está mais Uma pequena está fora Ficar assim Ok Siga manos Vamos ganhar esta merda Vamos ganhar esta merda Foda-se Deixar-te uma merda Não faço em quase todos os vídeos Tentar ganhar um episódio Olha o gajo ali Olha o gajo ali Mano Olha o gajo ali Ok Mais merda Mais merda Para variar um bocadinho Mais merda Se conseguisse Tem merda aqui também Isto é só equipes de merda agora Agora é só equipes de merda Isto é enfim Isto é equipes de jeito Vamos ficar para cima Tentar foder o gajo Estão dois Estão dois Estão Três Dois Era fixe Conseguisse ganhar isto Vamos tentar Não deu Vais morrer O gajo comeu pizza O gajo comeu pizza What the fuck Porquê que os gajo fazem Há gajo mamotários Neste mundo Há gajo mamotários Há gajo mamotários Digo-vos mesmo assim E não é que eu já ia Calma Não é que merda Muita calma Anda cabrão Anda cabrão Está quieto É sem possível matar Manos Vai doer-se É um bocado possível Matá-los Mas tenho que tentar Vai morrer Vai morrer Vai morrer GG Que ainda vitória Manos O Knight consegue O Knight faz O Knight ganha Manos Like nisso Oh my god Manos Que vitória Pessoal Depois daquela vitória Sem dúvida Alguma boa épica Estamos agora no music Para uma cena diferente Manos Eu fui ver tipo O gato que tinha E de facto Já tinha dinheiro Para comprar o kit swordman Por isso já vou começar o kit swordman agora Sei que comer e tal Comer skywars não tinha Mas agora já tenho Vamos tentar ganhar isto Neste mapa De veras Um bocado complicado de ganhar Bem Primeiro chest Ah pá Sem merda Primeiro chest Sem merda Para variar um bocadinho Para variar só Só um bocadinho Isto raramente sai-se todos os dias Todos os dias sem merda Todos os dias Ok Chestplate Já é um começo Já é um começo para alguma coisa Chestplate já é bom Lampei o outro chest Ok Elm Ao menos já tenho o elm Agora era pelo menos Sei lá Ter as botas Pelo menos ter as botas Manos Se tivesse as botas Já ajudava um bocado Está aqui o chest Já ouvi Ok pronto Estava ali as botas Estava o que estava a fazer Está aqui as botas Ok manos Estou bem equipado Estou bem equipado Não está uma merda Não está uma merda Podia estar melhor Estou bem equipado Ainda bem Ainda bem Equipes até há vacantes Bora lá para fora Não está a foder os meninos Ele já está ali Olhar para mim Pomba Morto Já está Vamos para ele a dele Esta vai ficar Abaixo eu Whatever Que merda Se quer acertar Acerta De facto Não consegui acertar É pena É pena Um que lá em baixo Supostamente Um que lá em baixo As casas são melhores Nice Ok mais Golden apples E tal Está a jeito Ok mais uns bloquitos Estes blocos Não vou usar Vou pôr as golden apples Aqui Entreceito Não acho que entreceito Tenho que pôr as bolas de neve Bolas de neve E quiobos Vou pôr assim Ok está melhor assim Vamos ver aqui Ok mais um arco de potência Convenho apanhá-lo Depois pode vir Outro poder apanhar Ok isto dá Ok mais uns bloquitos Estou sócio Ai O gajo de trás Esteve-se a cristo Na minha cabeça Pega Não há ti Ai vinhas a atacar Agora que as times Saíste-me Para caralho Puta de trás Pomba Pega lá Vinhas Agora tem este gajo A atacar-me Está a deixar lá para baixo Foda-se É um de cada lado Vocês amam-me ao caralho Ao caralho Não sei mano Não sei Olha aqui uma pérola Uma merda desta Bora com cá Vou fazer caminho Para a minha ilha Vais Vais caralho Anda agora Ó o gajo no barraquete Vai ser impossível acertar Agora acertei Vai ser impossível acertar Ele acerto Genius É que também tem muita coisa de jeito Mas pronto E o gajo está a ser a mandar setas Também a ser a mandar setas Caralho Tenho setas Tenho setas Também tenho Pega lá Bolas não é para todos Pisas para todos Pisas O gajo está a nevar Que bonito Olha ovos Obviamente ovos não me faltam Às vezes há dias que nem ovos tenho Mas não me faltam ovos Só se ali Ah o gajo já vem desguelha O gajo vem desguelha De certeza Absoluta Vamos por o menos assim Tenho certeza que aquele gajo de trás Não me fode Agora vem este gajo desguelha Mano Estou fudido Pomba É no boneco É no boneco Já dizia o Coisa não sou essa É no boneco É no boneco Observes Também tenho que acertar no boneco É dois Oi acertei Não aparece caralho Pomba Não há vacantes Pô mais uma Ai falhei outra Ai falhei esta Ah Acertei Faltam três Faltam três players Manos Três players Está um bocado Difícil isto Um bocadinho difícil Um bocadinho Pomba Pomba Ah pá Foda-se Ih outro gajo está no caralho Ai O quê Pomba 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 Ah caralho Acerta-o Pomba Mais uma Olha o gajo Já estava a bit Ah mano Fucking teams Caralho Foda-se Ah mano Este gajo vai-me foda por trás Teste 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 Melhor dito Sempre Melhor dito Sempre Anda caralho Anda cabrão De merda Não vens agora Porquê Morreu Vai ter de ser Morre Vamos Agora preciso matar o outro Agora preciso matar o outro Não vai ser nada fácil Também Não é que este está agora Não é que este se mateu Caralho Não é que este fugiu Anda A vida tem que assinar agora Para mandar o gajo lá Vais Ah caralho O gajo teve altapisso Estou morto para tirar print Anda mano Anda lá Caralho Mestre Teotário Caralho Vais com o caralho Anda Caralho Estou à tua espera Sabes o que é isso? Sabes o que é isso? Anda Não há de tirar print Nada Mas tu podes tirar Agora tu um monarco É que não Anda lá O velho Anacó Anda Altário Está à tua espera Isso Pronto Anda lá agora Anda Altário Isso Bolas neve Bolas neve Para todos Que lindo Ah Vem com a lava O caralho Mete a lava No cu Anda lá Altário Estou à tua espera Como espiça Como espiça Parapara Ui Que pinheiro Mano Tu és Não 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 Ah Filha da puta Mano Que pissudo Foda-se a sério Mano Enfim Há gays manpiçudos Neste mundo Mano Foda-se É manos Eu sei que perdi Ganhei o primeiro Melhor dizendo E perdi o segundo Mas se pôr na mesma Segunda Segunda Digamos Derrota Manos Whatever Disse Pá Pronto Ficou Manos Vamos ficar Mas Deixem lá Isso Eu sei que Se calhar Podiam ter ganho Mas nem é sempre É Natal Não é Por isso Whatever Agora estamos aqui No desert Agora já começar Com o kit De espada E porquê que eu estou sempre Com o sonris Não faço Por toda ideia Vai do isso Vai do isso Vai do isso Vai do isso Páilha do gajo Vou já páilha deste gajo Vou já páilha deste gajo Matei 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 Oh my god Oh my god Alta pro Com o golden apple Com o golden apple Oh my god Mano Joguei tanto Joguei tanto Estou mesmo bem equipado Estou mesmo bem equipado Joguei-me um totil Agora Eu vi bem Vou matar o gajo O gajo não estava À espera que eu Parecesse tão rápido Foi isso É o que é O nightmare O nightmare É tipo Não dá chance Parece Estás morto Ah pá Merda Esta ilha Está toda esburacada Queraça Esta pesta merda Aqui assim Pá buracos Ok Aqui um bloco Isso Bora para a ilha do lado Agora Bora para Oh sócio Eu não sei como é que tu me queres matar Mano Com estas equipes de merda Tu vens de resta Pensar que eu ia morrer Seriamente Juro que não sei como é que ias me matar ali Mano Estou a falar a sério Como é que tu me querias matar Com estes equipes Boy Não dava mano Seriamente não dava Mas pronto 2 kills Estamos aí bem até Estamos aí fantasticamente bem Vem Para aquela ilha Está ali um gajo Ok Estava ali Estava brincando as escondidas Ô caralho Mano Isto não é Não é Sky Sky Aid Isto é Sky Wars Mano Tens que andar à porrada Mano Tens que esconder-te Pronto E vai mandar bolas de neve What the fuck Mano Até já foi Tens que mandar bolas de neve Já está a começar a chover E tal O tempo está um bocadinho Olá Bom Está morto mano Este foi muito easy Muito easy Muito easy Kill muito easy Muito easy Este kill Portanto não acho Chessplate de Dima Tem capacete Bora Para a ilha de lado Isto está correu bem Mano 5 players Já matamos 3 Está Que é bom É bom De baixo Também tem nada Também tem nada Foda-se Deixem-me ter umas merdas Bora Pomba Lá baixou Muito easy Muito easy Acho foi easy Mais um easy Olha Um capacete de Dima Como eu queria Dá um bocadinho mais defesa Um capacete de Dima É mais bacana Nice Nice Três players Espero que aquilo não seja uma time Espero que aquilo não seja uma time Juro Espero que não seja uma time Bora Para ir ao lado Para ir ao lado Pomba Mais uma Oh Este Nightmare está a jogar tanto Eu não quero é falecer Manos Igual é quase que me fodia É Hecker O Hecker batou-te E o resto é letra Vais a dizer Hecker E eras Olalalalalala Olha Ilha do lado Novamente Mas é isto para não me foder O que eu estava a fazer aqui Foda-se Vocês me estão que é da merda Ah pá Sério? Quem está a fugir? Bora Bora Olha o que dá a fugir Estou aqui em cima de ti GG Grande vitória Manos Oh my god Que é grande vitória Isto é que foi alta vitória Manos Pronto Vamos ficar por aqui Manos Vou só vos aqui mostrar como é que isto vai Tipo Estou tipo 10 wins 78 kills 58 deads 10 wins 39 16 4 wins Está digamos Mais ou menos Manos Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo de Skywars Uma vitória Uma derrota E uma vitória outra vez Este foi bastante positivo Sei que tipo Não dá para sempre ganhar Mas agora tive uma vitória boa Conto com o vosso like Manos Aí em baixo É só clicar no botão Não custa nada Partilham o vídeo com os vossos amigos Manos É só tipo pegarem no vídeo Colam no Facebook Ou então passem também pelo Facebook do canal É muito importante Na descrição está sempre Facebook do canal Passem por lá Poste lá tudo sobre o canal Tipo vídeos novos Cenas novas que vão acontecer Séries Se vai haver lives Se não vai Se querem saber mais alguma informação Passem sempre por lá Tenho sempre a perguntar Não é? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Manos É isso É só tipo Vocês passarem por lá E verem Pessoal Link da Game Holds Também é muito importante Está aí na descrição Podem passar por link da Game Holds Se quiserem seguir no Instagram Também está aí na descrição O link do Instagram Vocês perguntam-me porquê o link do Instagram Vou postando fotos Tipo o meu dia-a-dia Às vezes E o que é que faço E onde é que vou Às vezes Eu não posso dizer muito frequentemente Às vezes Oareba, pessoal Conto com o vosso feedback Por isso Daqui foi o Night Mero beijos num próximo vídeo Fiquem bem E fui! Eu não posso dizer muito